Olá pessoal que acompanha os vídeos do canal Casemfilme, Gesseiro de Negócios, episódio 14. No episódio anterior, eu mostrei aí todo o passo a passo para a instalação dessa estante flutuante de marcenaria no projeto de closet guarda-roupa e home desk drywall. Quem não viu, dá uma olhada, estou pondo na tela aí o vídeo. E nesse episódio de hoje, nós iremos terminar aqui o drywall bruto desse projeto, que é aqui um pequeno guarda-roupa desse lado e desse lado aqui o escritório, a home desk, com a estante e o maleiro superior. Então nós vamos aí finalizar o drywall bruto com o chapeamento e também fazer aí toda a elétrica do projeto e tratamento de Kina Viva. Então acompanha aí que vocês vão entender. E aí E aí E aí E aí E como vocês viram aí nas imagens, eu fiz a instalação de uma tomada com interruptor aqui na parte de cima E na parte de baixo, mais uma tomada E aqui no tampo da home desk, eu vou colocar duas tomadas no próprio tampo de drywall Que vai ficar aqui na própria mesa, uma nessa posição e a outra nessa posição E eu fiz aqui a instalação, eu estou com a chapa drywall virada ao contrário E eu já fiz a instalação aqui da caixinha elétrica 4x2 E como essa caixinha vai ficar no tampo da mesa, eu quero que ela fique mais forte, mais firme Então eu instalei a caixinha elétrica normalmente, coloquei as presilhas E depois eu fiz esse reforço aqui no lado de trás da chapa A chapa drywall está solta por enquanto Eu fiz esse reforço aqui com gesso em pó e estopa Que também pode ser feito com gesso em pó e sisal É um reforço que você trava a caixinha com o gesso e o sisal Coloca aqui na lateral, em cima das presilhas E a caixinha fica bem firme aí, bem forte Então não vai ter problema de escapar, de dar problema, de ficar com jogo Porque ela fica praticamente chumbada no drywall com essa técnica aqui que eu fiz aqui São duas caixinhas, aqui também eu fiz o reforço de gesso e estopa E no caso aqui está livre porque aqui vai ficar em cima do montante Esse montante aqui, essa placa aqui vai ser virada para o lado certo E aqui vai ser parafusado nesse montante aqui que está perto da parede Fica a dica aí para quem quiser a caixinha elétrica aí bem firme Fazer esse recurso aqui do gesso travando a caixinha aí Para você ter aí um conjunto elétrico bem preso, bem forte E agora aí olhando sem a placa Nós temos aí a estrutura de drywall Na qual eu vou fixar aí o tampo da mesa E as tomadas aí do lado de cima ficam perfeitas Elas ficam aí normalmente como em qualquer lugar aí Mas com o reforço atrás aí que eu mostrei O reforço que faz ela ficar bem firme aí Bem travada e não vai dar dor de cabeça Não vai pegar jogo Depois que eu colocar a tomada aqui a pessoa pode usar Tirar à vontade e ficar tranquilo para essa tomada aí Não tem problemas no drywall Vamos continuar agora colocando o tampo na mesa Nesse momento foi feito aí todo o chapeamento drywall do projeto Das partes principais foi colocado aí as placas drywall E também foi finalizado a elétrica Toda a elétrica do projeto está pronta com a fiação passada Então aqui nós teremos duas luminárias Aqui e aqui Que vai ser comandada por esse interruptor Eu tenho tomada aqui Eu tenho tomada aqui embaixo Aqui na mesa de trabalho Na home desk Eu vou ter duas tomadas aqui na própria mesa Aqui e aqui Para facilitar aí para ligar aparelhos Na estação de trabalho E também eu tenho aqui uma caixinha elétrica De ponto de apoio Caso eu queira ligar alguma coisa elétrica Aqui na estante flutuante de marcenaria Então a partir desse momento agora Nós temos que fazer o chapeamento drywall Do topo do projeto E depois o tratamento de quina viva Mas antes de eu fazer aí o chapeamento do topo Eu tenho que regularizar O topo do drywall aqui Eu tenho que passar aqui o desbastador Em todo o projeto Para regularizar aí O topo com o perfil Usando aí um desbastador para drywall Ou o pessoal também chama de carrilho Nós vamos aqui passar E regularizar aí Todo o projeto Deixar aí todos Esses topos aí Bem alinhados Fazer isso em todo o projeto Para depois fazer aí o chapeamento drywall E com o chapeamento drywall do topo feito Agora nós vamos colocar aí A cantoneira perfurada para a quina viva Em todo as quinas do projeto E para isso A gente vai usar aqui a parafusadeira De drywall regulada aqui Para o parafuso entrar um pouco mais que o normal Para depois a gente dar o acabamento com massa Na cantoneira Então vamos lá E dessa forma aí Com o parafuso ficando aí um pouco afundado Mais que o normal do chapeamento Depois com a massa A gente faz a ocultação aí do parafuso E da cantoneira E agora estando aí com todas as quinas Tendo aí a cantoneira perfurada instalada Em todas as quinas do projeto Como vocês podem ver aí Foi como eu falei O parafuso de fixação fica um pouquinho para dentro Sempre colocado na coluna de fora E aqui uma espécie de costura aqui Para ficar a peça bem colocada aí Bem forte Porque depois a gente vai vir com a massa De tratamento de junta E vai passar em cima aqui Até essa cantoneira desaparecer E daí você vai ter uma quina perfeita aqui E também uma quina anti-impacto Você pode bater alguma coisa aqui Que ela suporta aí o impacto Então além de dar o acabamento É uma quina anti-impacto Então a próxima etapa agora Para terminar o drywall desse projeto aqui De home desk, maneiro, guarda-roupa É passar a massa Essa massa Ela é passada aí em várias demãos Até ficar tudo perfeito Então não é uma coisa rápida A gente tem aí que dar duas, três demãos de massa aqui Para deixar esse projeto perfeito aí Pronto para o acabamento E tá aí pessoal Eu vou finalizar esse episódio Do jeito que está aqui Foi dado aí uma primeira demão De massa de junta drywall Nas juntas, nos parafusos Nas quinas Nesse momento eu passei massa Aonde eu fiz os buracos Com os parafusos E eu vou deixar o projeto Agora vou finalizar esse episódio Com o projeto desse jeito Que é para vocês ficarem aí na expectativa De ver isso acabado Nos próximos episódios Nós vamos dar o acabamento Pintura, iluminação Vai ficar bem legal aí Esse projeto E eu quero agradecer aí A audiência Que os quadros aí Os episódios do Gesseiro de Negócio Está tendo Muito obrigado aí Para quem está acompanhando Deixa um like aí Para ajudar o canal O canal não tem ajuda De empresas O canal não tem patrocínio Aqui é tudo feito Na raça Pago com recursos próprios São tutoriais aí Inovadores Um projeto de drywall aí Totalmente inovadores aí No mercado De drywall Imóveis planejados Meu muito obrigado aí Para quem está acompanhando A série Deixa um like aí Para ajudar o canal Escreva aí nos comentários O que você está achando Quem não viu os episódios anteriores Com todas as obras de drywall E tudo o que foi feito aqui No apartamento da reforma Do Gesseiro de Negócios Dá uma olhada lá na playlist Com todos os vídeos E nos próximos episódios aqui Coisas bem legais aí Vão acontecer nessa obra Então a todos aí O meu muito obrigado Forte abraço E fique com Deus Tchau 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 Tchau